Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete Que vai partilhar a Palavra de Deus para nós Vamos, antes de ir para a meditação, pedir a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Que alegria poder estar aqui novamente com você Com o programa Palavra de Deus Meditada Sabendo que o Senhor está conosco e Ele está à frente de todas as coisas Convido você a abrir sua palavra, Salmo 65, versículo 1 até o 20 Que vai falar assim para nós Aclamai a Deus, toda a terra Cantai a glória do seu nome, rendei-lhes glorioso louvor Dizei a Deus, vossas obras são estupendas Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam Diante de vós se prosterne toda a terra E cante em vossa honra a glória do vosso nome Vim de contemplar as obras de Deus Ele fez maravilhas entre os filhos dos homens Mudou o mar em terra firme Atravessar o rio a pé enxuto Eis o motivo de nossa alegria Dobina pelo seu poder para sempre Seus olhos observam as nações pagãs Que os rebeldes não levantam a cabeça Bendizei, ó povos, o nosso Deus Publicai seus louvores Foi Ele quem conservou a vida de nossa alma E não permitiu resvalar-se em nossos pés Pois vós nos provastes, ó Deus Purificaste-nos como se faz com a prata Deixaste-nos cair no laço Carga pesada puseste em nossas costas Submeteste-nos ao jugo dos homens Passamos pelo fogo e pela água Mas por fim nos destes alívio É pois com holocaustos que entrarei em vossa casa Pagarei os votos que fiz para convosco Votos proferidos pelos meus lábios Quando me encontrava na tribulação Oferecerei um holocausto às mais belas ovelhas Com os mais gordos carneiros E molarei touros e cabritos Vinde, ouvi vós todos que temeis ao Senhor Eu vos narrarei com grandes coisas Deus fez a minha alma Meus lábios o invocaram Com minha língua o louvei Se eu intentasse no coração o mal Não me teria ouvido o Senhor Mas Deus me ouviu Atendeu a voz de minha súplica Bendito seja Deus Que não rejeitou a minha oração Nem retirou de mim a sua misericórdia Palavra do Senhor Graças a Deus Meus irmãos Nesse dia de hoje nós estamos falando Clamando Esse Salmo 65 Que é o reconhecimento por uma grande vitória É o povo de Deus Que vai louvar a Deus Bendizer a Deus Por toda uma travessia No deserto Pela vitória de Deus na vida daquele povo do Egito Aquele povo que saiu da escravidão Aquele povo que passou por lutas 40 anos Mas que Deus deu a vitória a eles Se nós pegarmos a primeira leitura de hoje Nós vamos ver que Moisés Ele avista a terra prometida Mas ele não adentra a terra prometida Moisés ele morre Antes de estar De entrar na terra prometida E a palavra de Deus nessa primeira leitura Ela vai falar que Era assim a vontade de Deus E nesse tempo então Esse Salmo vem reconhecer O quanto Deus foi bondoso O quanto Deus foi maravilhoso Na vida daqueles que Honraram o Senhor E Deus honrou o povo Mas o que isso quer dizer para nós? Aqui quer dizer para nós meus irmãos Que Deus é o Deus da vitória Deus ele faz tudo perfeito E ele é digno de louvor De honra e de glória Com certeza meus irmãos Moisés E todas aquelas pessoas que passaram pelo deserto Tiveram momentos de muita luta De muito sofrimento A palavra de Deus vai falar que aquele povo Era escravo Escravidão O que significa? Eles não tinham nenhum momento da vida deles A liberdade Eles trabalhavam de segunda a segunda Eles eram escravo de alguém E o mundo faz isso conosco E as coisas do mundo que acontecem ao nosso redor Muitas vezes nos tornam escravos Muitas lutas Muitas dificuldades Muitos problemas Mas algo aconteceu na vida daqueles homens E daquelas mulheres Para poder libertá-los de todo o mal E o que que era? Era o olhar de Deus Era o esplendor de Deus Era o poder de Deus E Deus no tempo certo agiu E a palavra de Deus vai falar Que eles viveram esse momento De dor e de tribulação Mas Deus deu alívio à alma deles E é isso que nós precisamos entender Sabe meus irmãos Tem uma música Que ela vai falar assim para nós A paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem A paz que eu sinto em minha alma É porque eu olho ao Senhor É isso que nós temos que gravar Dentro do nosso coração Aqui neste mundo Nós viveremos sim Dias maus Dias tristes Dias de choro Dias de dor Dias de angústia Muitas tribulações nós teremos Mas a paz que vem do Senhor A certeza que Deus olha todas as coisas Deus é o dono de todas as coisas Deus é o Senhor das nossas vidas Por mais que a gente passe por momentos de sofrimento A paz que existe em minha alma Na sua alma Na nossa alma Ela só vai ter aqueles que olham ao Senhor Nesse dia de hoje Nós somos convidados a olhar para o Senhor Nesse dia de hoje Nós somos convidados A dizer ao Senhor Senhor eu estou passando sim Por um momento de luto Por um momento de tristeza Por um momento de angústia Mas a paz que vem do Senhor Essa é aquele que vai me confortar Essa é aquela que vai me consolar E por isso eu tenho tantos e tantos motivos Para te louvar Porque Deus vai nos aliviar Dar o alívio Refrigério a nossa alma Sabe meus irmãos Aquele que um dia Se encontra com o Senhor Ele tem a capacidade De no sofrimento Se alegrar É isso que o Senhor está falando Um povo do Egito Que passou por tantas situações Quantas pessoas morreram Quantas pessoas queridas de Moisés Se foram Quanto pecado Aos olhos de Moisés Ele viu as pessoas Distante de Deus Sem saber E fazer a vontade do Senhor Mas ele estava com os olhos Fixos Fixos no Senhor É assim que eu e você devemos ser Nós vamos passar nessa terra Todos nós Meus irmãos Mas todo aquele que entender Que o Senhor é conosco O Senhor nos chama E aqui a palavra de Deus vai falar Que nós passamos sim Pelo fogo e pela água Nós passamos sim Pelo fogo E quando a gente sabe Que o ouro Que é tão precioso Ele precisa passar pelo fogo Para poder ser uma grande joia Assim é nosso coração Nós precisamos buscar o Espírito Santo Para que todos os momentos de dor Todos os momentos de sofrimento Todos os momentos que nós passamos Por dificuldades Por lutas É o Espírito Santo que nos fortalece Sabe? Eu não sei o que você vive hoje Eu não sei qual que é o seu caminhar O deserto que você anda hoje Uma coisa eu te falo Se você tem os olhos fixos no Senhor Você terá muitos motivos para louvar a Deus Assim como esse povo Que reconheceu a grandeza de Deus Eu quero convidar você hoje A se colocar na presença do Senhor Olhar para a sua vida Olhar para a sua história Olhar para tudo que você está vivendo E eu tenho certeza que por mais difícil Que você esteja passando este momento Você tem algo para louvar Algo para bem dizer Eu convido você hoje a fazer isso Louve ao Senhor Tudo que se move Louva ao Senhor Diz o Salmo 150 E eu tenho certeza Que eu e você temos muitos motivos para louvar Louvar pela nossa vida Louvar pela nossa família Louvar pelo nosso alimento Louvar pelo nosso trabalho Louvar pela nossa saúde Ou não Por todos os momentos que nós estamos vivendo Porque algo Eu te falo meus irmãos É na dor É no sofrimento É na tristeza Que nós temos que louvar o Senhor Porque é no louvor que Deus habita Deus possa hoje Tocar o seu coração Tocar a sua vida E que você possa se sentir amado por Ele Porque os olhos do Senhor estão fixos em você E nós precisamos Ter os nossos olhos fixos nele Porque assim nós podemos louvá-lo A todo momento Que o Senhor te cubra com as suas bênçãos Com a tua graça E que você seja cada dia mais Um homem e uma mulher Que louva o Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Música Música Legenda Adriana Zanotto